Música Pessoas ensacadas em olhos semi-cerrados Como se fizessem algo errado Música A cidade foi linda Tem a fumaça, tem a dança E uma ponta de esperança De brilhar depois das cinco De brilhar depois das cinco E eu pedi no amor E no barulho dos carros fretados Pra onde você for Pra onde você for Por fim Dentro do meu espaço eu seguro Aperto um braço e não vejo tudo o que faço Ainda deixo no ar Dentro do meu espaço eu seguro Aperto um braço e não vejo tudo o que faço Ainda deixo no ar Pra cidade sambar Voar Voar Pra cidade sambar E voar Comigo Cadê a guitarra, meu filho? Chegou bonito Meu endereço Sei que está numa caixa de fosco E vou embora com o último palito Na cidade que se anda Faço os largos Que se anda, que se anda Na cidade desesperada Pessoas ensacadas E olhos semi-cerrados Como se fizessem algo errado Como se fizessem algo errado